UF 17, fábrica de modelau Gente, que prazer, tá Marca�ULLendo cachorro? Eu tô com fome, tô com fome de xoxota Pode ser jotinha Brita, pode ser jotinha Brisa Que eu empurro o fim Na Xô tá dessas gostosas Certo, certo, pode cê tá Pode cê tá Eu tô com fome, tô com fome de xoxota Eu tô com fome, tô com fome de xoxota Pode ser jotinha preta, pode ser jotinha rosa Pode ser jotinha preta Pode ser jotinha rosa Pode ser jotinha preta Pode ser jotinha rosa Que eu empurro, empurro o fim Na xota dessas gostosas 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 Na xota dessa gostosa Na xota dessa gostosa Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser, pode ser E aí DJ Guida E aí DJ Guida Z.O. Tá vagabundo mesmo, hein cachorro